Quero cumprimentar a mesa diretora, nobres vereadores e a mídia que nos dá cobertura na noite de hoje, que conforme o decreto colocado, para que possa aí trabalhar dentro da regulamentação da lei, né, senhor presidente? Também, o que me traz na noite de hoje, a tribuna dessa Casa de Vereadores, é a importância de uma notícia que tive conhecimento sobre um grande investimento na área da educação em União da Vitória. É de conhecimento dessa Casa de Leis, de todos, que nós temos o líder do governo, deputado Hussein Bach, que também é presidente da Comissão de Educação Estadual do Paraná e que tem feito o seu papel de forma a bem representar toda a nossa região, trazendo benefícios e projetos ao alcance de União da Vitória e demonstrando o seu trabalho e a preocupação com a educação. Quero falar do projeto Educação para o Futuro. Este é um projeto trabalhado pelo governo do Estado do Paraná, que neste momento inicial atenderá quase 20 escolas. Sabemos que o Estado do Paraná tem 34 núcleos regionais de educação, 399 municípios. No entanto, União da Vitória deverá ser agraciado com um projeto que é um investimento superior a meio milhão de reais. A formulação e o levantamento para que um colégio da União da Vitória fosse o pioneiro, fosse âncora, modelo para o nosso núcleo regional de educação e para o Paraná. Hoje, com todas as características, é o Colégio Estadual Túlio de França, pela sua localização, pela sua estrutura física e também pela acessibilidade, pelo acesso da facilidade do transporte público e coletivo. O Colégio Estadual de França foi escolhido e agora vai para um plebiscito, aonde, através da consulta pública, a comunidade deverá expressar o seu ponto de vista, se concorda, se existe algum ponto contra, enfim, essa consulta pública já está em aberto. Após essa sessão, estarei deixando, senhor presidente, com a equipe de comunicação, também com a nossa equipe do nosso administrador, para que possa viabilizar para todos os vereadores que queiram participar e opinar, assim como dar maior visibilidade e publicidade neste trabalho. Portanto, União da Vitória, no Colégio Túlio de França, será o colégio aonde receberá investimentos de melhorias. Primeiramente, mediante a reforma curricular de ensino médio. O Estado do Paraná está trabalhando para aperfeiçoar, para atualizar e colocar o ensino médio e, principalmente, na área técnica, de forma atualizada. Fazer com que tenhamos, nas nossas escolas públicas, o mesmo padrão que hoje a indústria, que o comércio, que o mercado, que o sistema mundial necessita para desenvolver bem a formação do nosso ensino médio e, principalmente, nos cursos profissionalizantes. Portanto, o Núcleo Regional da União da Vitória foi um dos núcleos escolhidos. Como eu disse, não é por acaso. Sem dúvida nenhuma, é pela ação e liderança do nosso líder do governo, deputado Usain Bakri, e presidente da Comissão de Educação do Estado do Paraná. Receberá equipamento tecnológico, computadores, a condição de rede de internet com sistema rápido, interligado a nível de União da Vitória, de Estado, nacional e internacional, de forma a termos o acesso às melhores formas e tecnologias de formação e qualificação dos nossos alunos do ensino médio. Este será o primeiro e os demais serão implantados gradativamente. Portanto, como nós vimos alguns anos atrás, ocorreu no Colégio São Cristóvão, a implantação dos cursos de informática e acabou se estendendo depois até na grade curricular, tendo a disciplina da área técnica de informática para a formação. Agora, o Paraná inova, trazendo as tecnologias mais aprimoradas dentro da educação em 15 regiões do Paraná, primeiramente, nesse primeiro projeto piloto, para, após testar, provar e mostrar que ele realmente vale a pena, poder expandir para os demais. É através de uma liberação e um financiamento do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que irá dar, sem dúvida nenhuma, a condição melhor para a formação desses alunos. Portanto, essa boa notícia e também a necessidade de ser feita essa consulta pública para que possamos, sim, consolidar. Mas eu tenho certeza que tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo, que também deverá exarar o seu parecer, aqui através do Presidente, sem dúvida nenhuma também dará o seu parecer, após consulta a todos os vereadores, sobre o posicionamento, que, no meu ponto de vista, como professor, educador, é saudável, necessário, útil e muito bem-vindo para a União da Vitória. Também, as entidades organizadas, como o CDL, a Associação Comercial, Industrial e outros órgãos e organizações, estarão participando. Assim como também, através dessa consulta popular, onde será passado o link, onde, através desse site, cada um poderá opinar. E já pedimos para que façamos a nossa parte de colocar o nosso posicionamento, pois é importante, estaremos também dando a condição de estender aos demais municípios que pertencem ao nosso Núcleo de Educação, desde São Mateus do Sul até Geral Carneiro, Bituruna, enfim, o total de mais nove municípios que pertencem, com todas as suas escolas e colégios, a essa estrutura do Governo do Estado de Educação. Portanto, essa boa notícia na noite de hoje, o que tange a nossa área educacional, principalmente no aperfeiçoamento tecnológico, pedagógico e da formação dos cursos técnicos da nossa região e do Estado do Paraná. O Estado do Paraná fazendo o seu trabalho, preocupando-se com a qualidade de formação, mesmo nesse período difícil, preparando a estrutura educacional para inovar, atualizar e permitir os nossos alunos de escola de ensino médio, tenham o que tem de mais moderno e atualizado para a formação educacional a nível de ensino médio. Seria isso, senhoras e senhores, que tínhamos a comunicar na noite de hoje como uma boa e importante notícia para a educação do Estado do Paraná, de forma especial a de União da Vitória. Meu muito obrigado.